E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês os melhores games da semana para Android. O primeiro game é esse, Colossatron, um game totalmente grátis e extremamente divertido. É um game totalmente diferente. Você comanda aqui uma espécie de um robô que parece um dragão e o objetivo é destruir a cidade. Simples assim, ao invés de você ser o mocinho, você é o cara do mal, você é o vilão. O legal é que você pode pegar esses itens que vão aparecendo aqui no meio do caminho e colocar no seu robô, no caso no seu dragão e deixar ele mais forte. E conforme você vai destruir a cidade, mais dinheiro você vai ganhando, tá vendo aqui em cima? Vai aumentando o número de dinheiro que você vai ganhando. Então por exemplo, vou pegar aqui um item que vai aparecer, esse vermelho aqui eu posso pegar e juntar aqui com o meu robô, tá vendo? Posso pegar esse outro também, esse azul também. Um, por exemplo, o vermelho é tiro, se eu não me engano o azul é mais energia para o robô e assim vai. Então um game bem diferente e bem viciante também. O segundo game é o Ninja Up, é um game sensacional. Então como é que funciona? Eu coloco uma corda aqui embaixo dele e ele vai pulando e vai subindo. Quanto mais você subir, mais pontos ou score você ganha. Simples assim. Não tem questão aqui de você ganhar dinheiro e, sei lá, melhorando os personagens, enfim. É só tentar chegar o mais longe possível. Então vou colocar aqui a corda embaixo dele. Depois você coloca de novo. E assim vai para tentar chegar o mais longe possível. Já foi 34 metros. 37 na verdade. E é esse o game. Um game bem diferente e muito bacana. O terceiro game é bem frenético e tem uma mecânica um pouco diferente. Então tá aí. Ele mistura um gráfico 3D com um gráfico em 2D. É como se fosse um game de plataforma. Qual que é o objetivo aqui? É você atirar aqui nesses ninjas. Para isso você pode se proteger atrás aqui dessas pedras. Aí você mira aqui no ninja e ele atira para você. Depois ele sai correndo. Depois que você mata aqui todos os ninjas. E é isso. O game extremamente simples. Mas como eu disse, com uma mecânica diferente. Eu gostei bastante desse game. Ele é bem colorido e também muito bem feito. Uma coisa legal é que você vai ganhando dinheiro conforme você vai avançando. Aqui em cima vai mostrando as moedinhas. E você pode melhorar o seu personagem e ir na loja do game e comprar novos itens. Isso é algo bem interessante. Então esses foram os 3 games de hoje. Como sempre vou deixar o link para download cada um na descrição. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.